Para ganhar temos que jogar melhor que a França, é uma equipe que vem disputando a vaga para o campeonato europeu e nós temos que estar pronto, é um adversário difícil na sua casa novamente e nós temos que nos superar, final de temporada, nossos jogadores, logo em seguida tem a Copa América, então temos que ter todo o cuidado.